Olá, tudo bom? Prazer, então. Vamos chamar. A gente chama. Bom dia, bom dia! Se quiser pegar Só se for agora Pautora Pautora Se quiser pegar Só se for agora Bom dia, bom dia! É o Italo e a Andreia Bom dia! Tem alguém em casa? Alô! Como é? Prazer, Italo, tudo bem? Como é que é, Italo? Tem que se despachar Estilfar a trem rápido Quem é que tá aí? Bom dia, bom dia! Tudo bem? Olá, Andreia Olá, Andréia Olá, Andréia Bom dia! Bom dia! Como é que é? Como é que é? Olá! Está bem? Prazer então Ok Mas esse é o que ele faz! Andréia Como é que é, mano? Tá xix? Cadê? Bora vestir para a trem aí, pessoal Tem mais alguém? Tem que ser uma coisa rápida Tem que ser mesmo rápido, está bem? 2 minutos É uma coisa mesmo rápida Então, meu menino Falta alguém ainda? Tem alguém aqui nesse corte? Toto! Ora, estás brêmico aqui já Tá bem Fui deixar lá uma de manhã Bom dia! Já amo Já atendendo E aí? Prazer, Italo Veste para a trem, não é isso? Veste para a trem, mano Bora, mano Bora gravar Veste para a trem? Ninguém tem para a trem na nossa casa? Pois é, espera Veste para a trem Mas eu estava a dormir Já estava a dormir Não, o biquíni começou a pingar, otário Mas é interessante, sabe? Também conta Também conta Adoras ficar, eu não sei Vá com as vordadas Vordadas? Duas vezes Agora chora Duas vezes Duas vezes Foram duas vezes, meu E bateste a porta a segunda vez E não bateu a porta Não bateu a porta Não bateu a porta Eu vou ir lá Não bateu a porta, não Dois meses Aí eu parei em 2012 Aí voltei agora Tipo há um mês Eu e Andréia voltamos Os dois estamos fazendo os dois É Voltamos outra vez Já vamos competir Espanha, próximo mês Não, queremos competir Vamos competir Vamos ser agora em Abril O Mundial Em Abril também vamos Não, em Abril vamos Não, em Abril vamos Em Abril tem o Nacional também Em Abril tem o Mundial Também tem o Nacional E tem agora um em Madrid Vai ter um em Março, dia 23 Porque eu quero ir Mas torce